Emocionantes palavras de salvo, eu vou dizer algumas palavras para vocês também. Queridos amigos, componentes da mesa, não vou citar os atores, já foram citados, mas quero que todos aqui presentes, meus amigos, porque assim considero todos, participem conjuntamente dessa nossa gestão. Felizes os que podem olhar para trás e dizer, eu ajudei a construir isto. Embora modesta, minha participação no SBD vem já de vários e vários anos. Tenho certeza que se pudesse retroceder no tempo, estaria eu a fazer companhia aos saudosos professores Procópio do Vale, Francisco Arguino, Emílio Matar e demais fundadores dessa nossa entidade, auxiliando-os no que fosse o sentido de viabilizarmos mais e mais cursos de educação no diabetes, principalmente nos estados menos favorecidos. Iremos buscar a verba onde ela estiver. E também já incumbi às colegas e amigas Denise Franco, coordenadora do Departamento de Educação, e Cláudia Piper, como patrocinadora de meu encontro com o representante da World Ebitz Foundation, agora em Dubai, a esboçarem um projeto para levar a educação aos rincões mais distantes desse país. Por último, quero destacar nosso projeto, a SBD vai ao gestor. Com esse projeto, pretendo tornar a SBD ainda mais visível do lado de fora, ou seja, para a sociedade. A partir de contatos com as lideranças da SBD, dos diversos estados da União, representadas pelos presidentes das regionais e pelos delegados da SBD, vamos estar presentes em todos aqueles estados que assim o desejarem, fazendo uma aproximação com o gestor municipal de saúde da capital e com o gestor estadual, e lembrem-se, precisarem muito de todos vocês. Desejo agora que todos aproveitem o jantar e um feliz ano de 2012. Obrigado. Aplausos Aplausos Amém Música Obrigada.